Música Curso Técnico em Enfermagem O curso técnico em enfermagem propicia ao aluno a obtenção de competências e habilidades para atuar nos setores de saúde como profissional responsável pelo cuidado integral do paciente. O currículo permite que o aluno trabalhe em ações de assistência de enfermagem frente às necessidades individuais ou coletivas, atuando como promotor da saúde. Realiza cuidados de enfermagem, tais como os curativos, administração de medicamentos, vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais. Na Escola Profissional de Enfermagem Schwester M, o curso é desenvolvido em três módulos. Módulo 1, 620 horas, com os seguintes componentes curriculares. Língua portuguesa, matemática, anatomia e fisiologia, nutrição e dietética, estudos regionais, microbiologia e paracitologia, higiene e profilaxia, psicologia aplicada à ética profissional, e introdução à enfermagem. Também tem o estágio 1, que é o projeto interdisciplinar de saúde comunitária. No módulo 2, composto de 580 horas, com os seguintes componentes curriculares. Enfermagem médica, enfermagem cirúrgica, enfermagem materno-infantil, enfermagem e saúde pública, neuropsiquiatria, farmacologia, noções de administração hospitalar e unidade de enfermagem. No módulo 3, 630 horas, estágio supervisionado. Nas seguintes áreas, saúde pública, unidade de internação masculina, unidade de internação feminina, emergência, maternidade, pediatria, saúde mental, centro cirúrgico e UTI. Como ingressar na escola? Através de um processo seletivo. Um para o primeiro semestre, outro para o segundo semestre. O processo de seleção consta de uma prova de português, matemática e um teste psicológico. As datas para o primeiro semestre de 2015, as inscrições estarão abertas a partir do dia 1º de dezembro. De 1º a 15 de dezembro, com a prova no dia 17 de dezembro, às 19 horas, na escola. Também serão divulgadas através dos meios de comunicação da cidade e região. Transferência. Mediante estudo de currículo do histórico escolar do aluno. Critérios para ingresso. O aluno deve ter ensino médio concluído ou em curso o terceiro ano, com a idade mínima de 16 anos. O aluno deve ter ensino médio concluído ou em curso o terceiro ano.